Na igreja católica ela é Santa Bárbara, na Umbanda e no Candomblé ela é Yansã, rainha dos raios. Parapá, 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 Parapá. Iô, iô, Santa Bárbara chegou. Oiá, oiá, vento forte me encontrou. Iô, iô, Iansã, rainha dos raios. Oiá, oiá, Ebaileia gera de amor. É tão linda como se alusar, está bom e me entardecer Me protege de toda a infeja, me abrisca, ganhos, ajuda a vencer Sua coroa me brilha na mente, me ilumina e me dá poder E com fé é morrer as pernas, cuidando do seu filho, me ajuda a vencer E com fé é morrer as pernas, cuidando do seu filho, me ajuda a vencer E oi, 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 eu, sobre a fábara chegou Oi ah, oi ah, meu forte me contou E oi, 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 eu, eu, são YA-crios Oi ah, oi ah, minha páveia gira de amor Para, 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 para Para, 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 para Música 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 Música